Tchau, tudo bem, né? Hoje eu tenho um desafio de vocabulário pra você. Isso mesmo, a gente vai conhecer uma palavra nova em italiano. Mas antes eu quero perguntar, você conhece essa palavrinha que vai aparecer aqui, ó? Cosa significa palestra em italiano? Se você nunca estudou italiano, provavelmente vai dizer que essa é uma palavra muito igual ao português, ou seja, palestra, que seria uma palestra, uma apresentação, uma conferência, não é verão? Na verdade, palestra significa academia. Isso mesmo, pasmem. É uma palavra totalmente diferente, mas se a gente for um pouco a fundo no Brasil, a gente vai achar uma referência de palestra que nos ajuda a entender por que é esse o nome em italiano. Há alguns anos atrás existia no estado de São Paulo, né? Em São Paulo, um estádio muito famoso de um time de futebol e o nome desse estádio era Palestra Itália. É um time de futebol que foi criado por italianos e ele levou esse nome de Palestra Itália. Palestra serve pra academia em geral. E se você vai na academia, por exemplo, a frase seria Vado em palestra. Ou seja, a gente aprende uma preposição também. Andare em palestra. Você já conheceu essa palavra? Coloca aí nos comentários o que você achou. Um saluto grandíssimo e até a próxima!